Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entrem no site Keydrop. Se você fizer o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom João Cacá, vocês ganham 55 centavos de dólar lá no site. Lembrando que com esse dinheiro você já consegue abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? Jogar aqui na área de virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje bora analisar aqui mais um caso de Overwatch. E bom galera, vamos analisar aqui nosso suspeito. E bom, começou aqui na Mirage. Não tem muito o que dizer, né? Porque basicamente ele tá no aquecimento, né? Então ainda nem carregou todas as pessoas. Ainda faltou duas pessoas entrarem ali do lado TR. Bom, nosso suspeito tá com 105 de ping, mas eu acho que esse ping deve diminuir, porque talvez ele tenha acabado de entrar, né? Geralmente quando eu sempre acabo de entrar, o ping fica mais alto e depois aos poucos diminui, né? E o resto não tem muito o que analisar, né? Vamos ver como vai, né? É como eu disse, aí o ping do suspeito começa a diminuir aos poucos, só que eu vou já entrar. E sei lá, já vamos ver ele já começando a dar aquelas... Eita, velho. É, no aquecimento... Assim, né? Estamos assim com o aimbot... Já ligado, né? Aquela bala ali não foi nem um pouco normal, hein? Hum... Tá meio robótico, hein? Hum, não deu. Eita, desconfigurou. Descalibrou. Tá descalibrado, hein? Ó. Tá seguindo, hein? Assim, a gente já sabe que ele já tá de wall e aimbot, né? Só que a gente vai ter que descobrir o quanto esse aimbot aí tá calibrado ou não, né? Porque tinha umas balas ali que, pelo amor de Deus, ele tava errando. Tá altamente desconfigurado. Tenho o que dizer, né? Vamos ver pra partida mesmo, né? Porque isso aí, esses aquecimentos... Tá ligado como é, né? Não condiz com a realidade. Eita, vai ficar ainda parada na base. 20 segundos pra cobrar um colete. Boa, meu filho. Que engraçado, a nossa super tem skin, hein? Tem uma Glock aí. Moonrise. Start Tracking. Meu amigo. Esse aimbot aí com... Tá calibradérrimo, né? Tá mirando... Tá cravado na parede pra caramba, hein? Meu amigo. Nossa, até travou aqui. Caraca, mas tá muito cravado. Mas não tá pouco não, é? Impressionante. Quem tem alguma dúvida aí que tem já de aimbot... Meu Deus, é só você olhar aí o básico pra parede. Ele assim, mirando em lugar nada a ver, ó. Ele sabe. Meu filho, você sabia que ali vara, tá? Tem tutorial. Cravando ali, mano. Acho que o cheat dele não tá atualizado. Que é aquela parte ali da mirage. Meu amigo. Ali vara. Entendeu? Provavelmente o cheat dele deve... Tá um pouquinho atualizado, entendeu? Pegou o cheat na promoção. Aquela promoção na semana que vem que você toma vaque. Tipo isso. Vamos ver. Meu Deus, mas tá muito cravado, velho. Mas não tá pouco, velho. Esse aí eu acho que não quer... O que é engraçado, ele tem uns skins interessantes. É, ele tem uma Glock Star Trek Mirage. Uma Scout já não é nada demais, né? Uma Azul Elegante. Isso aí é bem barato. Pega em drop. Meu amigo. Bota a cara que tá difícil, hein? Assim, ele tá na cara de pau, hein? Ele não quer... Não quer disfarçar, hein? Não quer. Olha o Ban vindo. Alô, Gaben. Eu vou ligar aqui pro Gaben, mano. Eu vou ligar pro Gaben, porque tá complicado aqui. Ô, Gaben. Ô, Gaben. Bane esse caso aqui que eu tô analisando. Tem como não? Tem? Beleza? Manda o veredito aí. Certinho. Valeu, Gaben. Valeu. Eu vou terminar de analisar aqui o caso. Eu mando pra você. Você banir pessoalmente. Falou. Tamo junto. Ai, eu tive que ligar pro Gaben, mano. Nossa, até deu uma porradinha no meu propósito. Mano. Tem que... Tem que... Mano. Esse cara aqui não tem... Tá nem disfarçando, mano. Meu amigo do céu, cara. Ele tá cravando muito. Mas tá cravando muito. Ainda bem que pelo... É assim, né? Poderia ser pior, né? Poderia tá girando. Mas não que isso foge muito de um girar. Meu Deus. Parado com o HS. Barulho até a caixa desse negócio. Ele tá tentando pegar o pixel exato. Pra... Conseguir matar. Isso aí é muito bom, meu filho. Isso aí é muito bom. Cadê as trollies aí pra... Alô, as trollies? Vai, guia pro time do as trollies que tá precisando, hein? Um time desse é... Cara... Cara desse é totalmente oficial, hein? Entendeu? Tem que tá no melhor time do mundo. No mínimo. Abaixo disso é inaceitável. Meu Deus. Alguém tem que explicar pra um suspeito que parede não vara? Pelo menos não aquela parede específica. Então, você já viu a grossura daquela parede? Você acha mesmo que aquilo vai varar, né? Não. Suspeito. Não vai varar. Toma. Toma um HS. Eita. Quem que houve? Dormiu? Suspeito de uma dormida aí. Bom. Um jogador do lado... CT já quitou. Deve nem mais caso de restante, né? Eu vi que ele estava com 4 jogadores. Não tem muito o que dizer, né? Aimbote. Evidência acima de qualquer suspeito. O wallhack. Evidência acima de qualquer suspeito. O auxílio externo. Ele não chegou a abunar, né? Nem ter esses negócios. Chegou a girar, né? Algo outro gênero. Então, não teve auxílio externo. Infelizmente. Queria muito. E o antijogo também não chegou a dar TK. Nem nada do gênero na equipe, né? Mas o aimbote e o wallhack estavam, tipo... Evidências super acima de qualquer suspeito. Então, esse é o veredito. Então, bora analisar nosso segundo caso. Bom, galera. Bora analisar nosso segundo caso aqui de Overwatch. E, bom. É o seguinte, né? Vamos analisar nosso suspeito que tá... Acabou de começar, basicamente, a partida, né? Tipo, terceiro round, né? Bem no início. Ele tá 0 barra 2. Não fez nenhum frag até então. 46 de ping. E é isso. Sendo que, tipo... Em dois rounds que ele jogou, né? Ele só tem 9 de dano. É tipo, um tiro que ele deu. Eu adoro bem baixo. Mas, vamos ver. Não tem mais muito o que analisar, né? Vamos analisar aqui o suspeito. Eita, nosso suspeito comprou scout, hein? Quando compra scout... Eu esqueci de ver isso. De não é um bom sinal, hein? Não é um bom sinal quando tem scout, hein? Eita, velho. Eu falo. Mano. Caso... Eu queria que os casos de ovos fossem menos previsíveis, velho. Porque quando eu já... Assim, só por ver, às vezes, o armamento da pessoa... Ou o primeiro frame... Cara, é muito previsível, velho. Eu não sei o que dizer, velho. Às vezes eu tomo spoiler no início. Por ver, mas... Eu não sei o que fazer. Mas eu faço uma análise, né? Mas eu acho que... Eu acho que a gente já tem o spoiler do início. Eu acho que isso prova que eu já tomo uma pessoa já até experiente, né? Porque, tipo... Eu já até sei o que vai acontecer, mano. De tanto caso que eu já analisei, eu já até sei o que vai acontecer. Meu Deus, velho. Nosso suspeito tá chitado assim... Notá-lo, né? Mesma coisa que o outro. Praticamente, um aim com aimbot. Boa. É... Nunca vi custar tanto... Quebrar uma portinha ali da mirage, hein? Quanto eu tava? Zeus, eu não lembro. Eu acho que é 300 dólares, né? 300 dólares pra você quebrar... A janela da mirage. Olha que... Eu achava que de graça era mais barato. Era só você pegar uma balada hoje, porque a gente já vinha e matava, hein? Não tirava, mas não. A galera tem que gastar um tiro de Zeus, velho. Caraca, essa mira tá cravando, mano. Parece até o caso anterior, velho. Tá cravando no talo, mano. Esse aí... Eu deixo comparado um pouquinho. Termina daquela lab. Configurada no cheat. Eita, tomou. Eita, não deu. Olha o spray funcionando da SG, né? Tem nem um pouco aí de... Provavelmente no recoil. Não sei, né? Mas tava certinho ali. Porque eu não sei se foi em bot. No coisa da SG. Mas pelo menos devia ter um no recoil ali, né? Eita. Tentando cravar ali. Eita, puxou legal, velho. Puxou pro cara que não tinha nada a ver com a história, mano. O cara mirou na caverna. Não, na caverna não. Na van. E aí... Coisou o cara do Moody, velho. Nada, velho. Até fez um fake ali, mano. Eu... Ele fez assim... Eu paro de... Ah, mano. Tá muito fácil, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esmocar. Vou parar bem no finalzinho. Vou botar a cara e matar ele. Meu Deus do céu, cara. Ele nem botou a cara e já matou, velho. É next level. Quem é Fallen? Quem é Device? Quem é Zayu, velho? Pra... Pra fazer um pick desse, cara. Alô, Zayu? O Zayu vai ligar pra ele e falar assim, ó. Ô. Tem como você me dá umas aulas exclusivas, velho? Nunca fiz isso na minha vida, velho. Preciso de aulas exclusivas com esse cara, velho. É o novo top 1 da HLTV. Confirmed. Não tem sombra de dúvida, velho. Eita. Nem bota a cara e já toma HS, né? Varadérrimo. Olha só. Olha onde eu tiro, vai. Nossa. Eu esqueci de pausar, não tem que pensar. O cara tá lá na B, mano. É. Vamos lá na B. Nossa, só tomou uma, hein. Tanta pouca vida que nem o... Perdeu de HS. Deram pausa, né? O cara lá caiu. Olha no time ITR. Sacou a teca, hein. Scout é coisa de fraco. Scout é pros noob. Entendeu? O bagulho é jogar de teco-teco. Que só nego bom joga de teco-teco. Certo. Tem que apelar, meu irmão. Né? Como se usando cheat já não é apelação mais que suficiente, né? Meu amigo. Ele nem bota, cara. Caraca, velho. Varou a mãe do cara também junto. Meu amigo. Cara, nem bota a cara que a gente já toma varado, mano. Esse aí, tipo, tá no talo. Bom. Ao contrário do outro, pelo menos ele sabe que varia de não... É... Dependendo da parede, não vara, né? Porque o outro tentava varar. Parede que não tava pra varar, né? Ele é mais esperto. Pelo menos ele vara os pixels exatamente que consegue varar, ó. Tipo isso. Essa parede é pra varar? Não é. Mas aí você pegando nesse pixel exato, você consegue varar quando for HS. Entendeu? É mais esperto, entendeu? Tem gente que sabe jogar de cheat. Tem gente que não sabe jogar de cheat. Esse é uma pessoa que, ó. Tá apelando no Full Ultra Hard. Né? Fazer o quê? É a vida. Não consegue jogar normal. Tem que apelar. Tem que apelar. Caraca, olha o frag no nosso peito. 22 barra 2, cara. Ele só morreu naqueles dois rounds iniciais que provavelmente ele não devia estar cheatado. Aí ligou. Começou só a dar aquela bala, hein? Começou só a dar aquela bala. Meu amigo. Desconfigurou o HS, né? Porque duas kills aí, não foi uma com o HS. E se eu já ativar o HS? Opa, vou desativar aqui o HS aqui porque já tá muito fácil. Pra que HS? Entendeu? Pra ficar um pouquinho mais difícil, entendeu? Precisa de duas balas pra matar em vez de uma. Vamos lá. Eita, prela. Varou ali. Eita! Husky, Husky, Husky. Eita, ligou. Girou, velho. Girou. Ele viu que o Husky deu aquela balita. Ou... Eu não sei se o Husky deu aquela balita legítimo, hein? Foi uma bela de uma bala, hein? Só sei que a bala que o Husky deu deixou nosso suspeito extremamente bolado, hein? Eita, trilha. O Husky quitou, hein? Será que ele vai voltar ligando? Saiu, hein? Husky quitou. Nossa. Deu aquela... Nossa, deixou nosso suspeito muito, mas muito bolado, cara. Mas não foi pouco. Ah, não. Vou girar. Nem ferrando que ele me deu uma bala dessa. Eu acho que o Husky vai ligar, hein? Dificilmente. Tô com uma impressão que ele vai voltar girando também. Oral, né? Porque eu vou ver o ódio e acabou, né? Resumo da história. Eu não sei o que que deu. Mas beleza. Ah, em bot. Evidência de qualquer suspeita. Uau, hack. Evidência de qualquer suspeita. Uau, auxílio externo. Eu não iria dar. Né? Mas como o suspeito ficou boladinho, que o cara acertou o HS, aí girou, né? Beleza. Né? Aí, o quê? A auxílio externa. Evidência de qualquer suspeita, né? Ficou boladinho. Então, mais uma advertência aí. E o antejogo, eu não vi ele dando nenhum TK. Encomparei de equipe, nem nada do gênero. Então, é isso. Esse é o meu veredito aí, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar se gostei. E de seguir aqui o canal pra poder outro vídeo como esse. É isso, galera. Valeu, falou. Até a próxima. E foi. 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 E foi.